Vocês conhecem a filha da Sandra Nenberg? Elisa Nenberg Paglia tem 19 anos, é atriz e atualmente vive em Nova Iorque, nos Estados Unidos, onde ela estuda artes cênicas. Na época, inclusive, que aconteceu a aprovação dela no vestibular, a Sandra compartilhou algumas fotos emocionadas na internet. Atualmente, a Elisa tem 97 mil seguidores nas redes sociais e compartilha muitos momentos fofos ao lado dos amigos, da família e os bastidores de trabalho. Alguns seguidores afirmam que ela é uma mini Sandra Nenberg, que ela se parece em muitos. Vocês acham? É, e tem mais! É, a Sandra e o jornalista Ernesto Paglia são casados desde 1996, ou seja, há mais de 27 anos. Os dois se conheceram quando a Sandra chegou ao Fantástico, lá em 1990. Ela foi designada para acompanhar e aprender com o Ernesto, que foi apresentado a ela como o melhor repórter da televisão brasileira. Em entrevista, a Sandra afirmou que a convivência e a personalidade do Paglia fizeram com que ela se apaixonasse por ele. Além de Elisa, o Ernesto também é pai do Bernardo e do Frederico, filhos do casamento anterior. A Sandra atualmente está no comando do Globo Repórter. Vocês acompanham eles? Comenta aí! Já aproveita para dar like nesse vídeo e já me segue para saber tudinho sobre o mundo dos famosos.